Esse domingo aqui na Feininha da Gente também foi um domingo de encontro de blocos. E dentre os blocos encontramos o Equipe País, que já está com quantos anos, Peléu? O Bloco Equipe País é desde 1988, né? Que brinca na cidade de Caxias. Vê com o objetivo de dar oportunidade para as pessoas que não tinham oportunidade antigamente do carnaval, sabe? Aí nós temos o Bloco Equipe País. Esse ano vocês têm uma temática, me parece que é resgatar os antigos carnavais, é isso? É, resgatar os antigos carnavales e o atual também, né? Trabalho com o antigo e o atual, aquela sainha de túlio e tudo mais, que é bem diferente. Muito bem. E aí, esse ano o encontro vai ser na terça-feira, é isso? Terça-feira vai ser na Avenida, o desfile. Vai ser na Torberredo, né? Na Torberredo, passando em frente ao Excelso e finalizando na Gonçalves de Terça-feira de carnaval. Valeu! Obrigado, Pelé! É isso aí! Carnaval Guanaré na folia com você!